Bateando ao pé do borraio, conto causos e amedota E o fogo, véio campeiro, me aquenta o bico da bota E pra cantar o Brasil inteiro, venho do fundo da grota Fui criado na campanha e rejudo é barro e capim Por isso é que eu canto assim, pra relembrar meu passado Eu me criei arrebendado, dormindo pelos galpão Perto de um fogo de chão, com os cabelo enfumaçado Quando o rodo esteladão, a quenta achadeira é quase do cariolito No pingo de arreio, relixa na estrevaria Quanto uma saracura, vai cantando em puleada Escuto o brito do soro, renda no piquete, relixa o ponto do ordilho Na boca da noite me aparece e usa o rio Vem me jaberto de casa, vai te caco a cachorrada Numa cama de pelego, me acordo de madrugada Escuto uma mão pelada, arruando no banhado Eu me criei chucribagual, morrando o sistema antigo Tomendo feijão mexido, com boca graxa e sem sal Quando o rodo esteladão, a quenta achadeira é quase do cariolito No pingo de arreio, relixa na estrevaria Quanto uma saracura, vai cantando em puleada Escuto o brito do soro, renda no piquete, relixa o ponto do ordilho Na boca da noite me aparece e usa o rio Vem me jaberto de casa, vai te caco a água pecada Eu formando um alombrado, na beira de um corredor No cabo de um socador, com as mãos broteadas de carro No meu banco não estava, recigo a minha camperiada E uma perda esressadeada, voa e me espanta o cavalo Quando o rodo esteladão, a quenta achadeira é quase do cariolito No pingo de arreio, relixa na estrevaria Quanto uma saracura, vai cantando em puleada Escuto o brito do soro, renda no piquete, relixa o ponto do ordilho Na boca da noite me aparece e usa o rio Vem me jaberto de casa, vai te caco a cachorrada Vem me jaberto de casa, vai te caco a cachorrada Vem me jaberto de casa, vai te caco a cachorrada